Bom dia, boa tarde, boa noite, temperadinhos, meu nome é Dakota Monteiro e hoje eu vim aqui no canal da Rita pra mostrar pra vocês como que a gente vai disso pra... Isso! Yes, feel the fantasy, feel the fantasy, yes! 70s, 70s, yes, 70s girls, 70s girls, peace, 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 muita paz, muita paz, muita paz, isso, vai! Foi onde começou a segunda onda do feminismo, tenho certeza. Vamos lá, isso, vai, vou, 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 cá, cara, kiki, cá, cá! Isso, sente o rosto, sente o rosto, agora sente o cabelo, sente o cabelo, sente a textura, isso, vai, joelmo, joelmo, pra frente e depois volta. Mas com muito cuidado, não, e... Uau! Leoa, minhau, faz minhau, faz minhau, faz uau, isso! MGM film, ya! É com o coqueiro do canal, gente, não pode. Geralmente eu começo com a minha pele pra depois fazer o olho porque eu já conheço o meu rosto, como funciona, etc, e fica mais rápido. Teve um maquiador no seu canal que falou alguma coisa, não teve? Sim, antes eu fazia, eu começava com o olho porque era meio que todo mundo fazia, era meio que modinha, a gente só segue. Aí porque ela faz maquiagem, tipo, pra noiva, pra... Aquela menina que segue a noiva, tá entendendo? Tem gente que é um monte de gente, ao mesmo tempo, ela fala que é mais rápido, que a pele já tá pronta, aí você pode fazer o olho mais rápido. Ah, e começar pela pele. Isso, que fica mais rápido. Agora, como eu não conheço o seu rosto, não sou maquiadora tão profissional assim, eu sou mais artesanal, e tal, vou começar pelo seu olho. Tá. Tá? Tá. Você deixa? Nossa, eu sou louca, porque nos vídeos a gente vê, sempre começando pelo olho, então eu sempre quis, vamos lá. Ah, e só pra avisar pro pessoal de casa, pra não vir nenhum desavisado no comentário, Rita, que isso no seu lábio? Gente, Sérgio Moro, né, super ministro, avisando que vai liberar policial pra matar em exercício, sem que seja julgado, e querendo trazer o plea bargain pro Branco, me estourou uma herpes de ansiedade. Mentira, gente, não tem herpes nenhuma não, né? Ela tava fumando, era de tão nervoso, ela inverteu os sinais. É, né, e deu essa queimadinha aqui. Você teria coragem de se desvencilhar da sua sobrancelha em pró da sua drag? Depende, assim, muito sinceramente, depende de pra quê. Então, eu só rasparia a minha sobrancelha se fosse uma coisa assim, ó, você vai ficar internado no estúdio, gravando durante dois meses, e você vai receber isso em troca. Porque raspar, assim, só de, ah, vou raspar, eu não faria, porque eu dou aula, eu saio de dia, eu vivo de dia, eu faço tudo de dia, e eu me monto de drag hoje pra fazer o canal, pra fazer o curso da Rita, pra gravar. Então, tipo, eu não faço drag com uma frequência que valesse a pena raspar a sobrancelha, sabe? Vamos ali colar uma sobrancelha, gata. Me diga, tem muitas drag queens que contem experiências de terem feitos... Colégios. Atos. Sexuais. Lesbianos. Lesbianos, ou até mesmo menos cisgêneros. Vestidos de drag, você já teve algum tipo de experiência do tipo? Cruz, credo, Deus me livreguarde. Eu não fico, eu estou inacessível quando eu tô montando. E tanto emocionalmente, tipo assim, eu não vou conversar com você, quanto fisicamente. Tipo, não tem. Ah, não, eu bato vários papos, assim. Não, tipo, eu sou muito mais simpática de drag, eu tenho muito mais paciência com gente que eu não conheço, né? Já vamos deixar claro. Lembra aquela entrevista que a gente fez? Você falou que de drag a gente desiste das nossas qualidades. Eu desisto dos meus defeitos. Eu fico numa também que é assim, por exemplo, hoje eu tô com pelo no sovaco, pelo no peito, pelo na perna. E quando eu vou me montar pra fazer um show, pra gravar um negócio que vai aparecer corpo inteiro, aí eu tiro tudo. E por que que eu tiro tudo? É porque eu sinto que a minha performance fica mais crível pra mim mesmo. Eu acredito mais no que eu tô fazendo. As meninas lá do RuPaul, pouquíssimas se depilam. Pouquíssimas. A maioria é tudo sete meias. E aí um negócio que eu acho super problemático é você colocar uma sandália de dedo pra fora, de meia. Eu detesto esse pé de boneca que fica pra fora. Gente. Essa emília que fica... Pra mim é um pouco... A RuPaul fez isso. É, ela sempre faz. Sempre faz. Eu sei que a invenção do salto é pra não pisar na merda nas ruas da Europa. Porque não tinha saneamento básico. Então, por exemplo, andar em Paris, andar em Londres, andar em Praga, era pisar na merda. E aí as roupas dos nobres não iam arrastar na merda. Tudo bem que eles só saiam da carruagem pra dentro do lugar, do lugar pra dentro da carruagem. Mas nesse percurso dava pra você pegar uma leptospirosezinha. Eu fico com a impressão de que sandália de dedo de fora é fetiche masculino. É igual na China, no Japão, que pé é sinônimo de beleza. Então, ela reduz o pezinho da chinesa numa sandália num tamanquinho de madeira. É porque tem homem que gosta de pé de mulher. Fantasia. E aí a sandália da mulher vai deixar tudo de fora. Gente, você quer dado mais icônico do que pip-toe? Pip-toe. Toe é dedo do pé. E pip é espiar, um espiar proibido. A porra do sapato chama espia meu dedão. Toe é dedão. A porra do sapato chama espia meu dedão. É fetiche puro. Você sabe o que significa CC? Não. Cheiro de corpo. E eu descobri isso com... Microphone drop. Bom, temperadinhos, a gente espera que vocês tenham gostado do resultado final. Se vocês não assistiram o vídeo no canal de Dakota Fennin... Corro... O quê? Dakota Monteiro? Mas eu falei que eu não ia gravar. O quê? Ai, eu acho que estão te chamando ali no banheiro. Ai, desculpe. Obrigada. Eu já falei que eu não vou gravar com gente que tem menos de 100 mil seguidores. Vocês parem de me colocar nessas arapucas do destino. Eu não quero. Não acrescenta nada na minha... Eu posso ficar com brinco? Oi, amor. Pode. Eu amei você. Eu adorei. Você é um... Qual que é o meu? Ah. Me dá calma. Obrigada, anjo. Obrigada. 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 Obrigada.